Salve pessoal, hoje estou aqui para fazer um vídeo mostrando minhas lâminas, vai se chamar esse vídeo, vai ser uma série de quatro vídeos que eu vou repartir esses vídeos, vou repartir entre canivetes, facas, machados e facões, então são minhas lâminas, então serão uma série de quatro vídeos que eu vou apresentar mostrando então essas lâminas, certo pessoal, vou mostrar todas que eu tenho nesses quatro vídeos, então se tu já gostou deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Então pessoal hoje nós vamos falar sobre facas, as minhas facas, vou mostrar todas elas para vocês, deixa eu ver, não preparei elas tá, estão aqui, do jeito que eu guardo, essa aqui eu comprei no encontro de moto, o tempo que eu andava de moto, a gente ia nos encontros, eu comprei essa faca aqui, no encontro de moto, o cabo aqui é plástico, aqui acho que é antimônio, essa guarda aqui, esse acabamento que traz é antimônio e aqui é aço inox, uma faca assim que eu nunca usei, só comprei porque achei bonito o modelo dela e acabei comprando, vou deixar ela fora da vainha, vou deixar ela aqui, vamos deixando elas aqui, vamos apresentar essa aqui, uma faca de inox tradicional aqui do sul, a marca dela é Campeira, dá o pastel, tá gravado aqui, vocês não vão conseguir ler, ela tem uma gravação bem aqui, Campeira dá o pastel, faca inox, aqui é cabo de chifre, laminado né, é a lâmina do chifre, vamos ver como mais, essa aqui eu vou apresentar agora, era uma faca que era do meu pai, uma faca que ele ganhou de brinde, eu apresentei ela como minha primeira lâmina, tem vídeo antigo no canal, volta atrás e que vai ver vídeo específico sobre ela, onde eu conto a história dela, a faca promocional da SLC, fábrica de coletadeiras aqui do sul, SLC, hoje é a de onde ele comprou a SLC, aqui ó, SLC, Schneider-Logman, tá, vamos para a próxima, vamos apresentar então as facas que eu ganhei, agora vamos com as facas que eu ganhei, o que não podia faltar aqui é uma faca tradicional aqui do sul, rabo de tatu né, tradicional faca rabo de tatu, tá, olha lá pessoal, tem até um pouco de ferrugem, tá guardado, são facas que eu acho que não usam, elas ficam guardadas e estão usando num trato, hoje peguei elas para mostrar para vocês, e a faca é artesanal, foi feita artesanal, meu tio que fez e me deu essa faca, o Meneghel, ele usou marca de implementos agrícolas, é disco de grade, de arado né, usou o disco e ocupou a marca dela, do disco tá aqui, a marca que tinha no disco, tô deixando ela sem bainha, as bainha eu tô jogando aqui para um lado, facas que eu ganhei, essa faca veio lá de Fortaleza, do Ashnikon, também ela tem umas marcas de ferrugem aqui, porque ela tá guardada e tá sem bainha essa faca e eu não enviei ela para mostrar para vocês, peguei ela para dar um trato e resolvi de fazer esse vídeo, para dar um trato, tem que passar um óleozinho também no óleo mineral nos cabos dessas facas, o canal Trilhas mais, ganhei de um amigo X, essa faca aqui, cutelaria cachorro seco que fez essa faca, tá, aqui mais um, e também presente de amigo X, bruta, aqui eu ganhei de Naldo Feliciano, tem vídeo, dessa que eu ganhei do Ashnikon, tem vídeo, dessa tem vídeo aqui no canal, só voltar atrás aí que tem, a faca, a espessura dela, ó, faca muito bonita, top, todas elas, não usei também a faca que o Dinaldo me mandou, tão guardado, tenho dó de usar, de coisas que eu ganho assim, tenho muito, não uso, e agora então pessoal, vamos partir para as facas de produção própria, de vez em quando eu faço alguma faquinha para mim, isso aqui eu fiz uma faca, não tem nome, não, não, é a sobra de um disco que eu fiz essa faca, lembrava uma unha de uma onça, e eu fiz essa faca aqui, não lembro que madeira que eu usei no cabo, e aqui é disco de grade, astro 1075, vou deixar ela aqui, vou seguir deixando elas aqui, aí, essa é a segunda faca que eu fiz, foi essa, aqui eu fiz em canela de viado, essa madeira aqui, também disco de grade, o antigo facão Tramontina, que quebrou o cabo, consegui, a marca ali ainda aparece, marca Tramontina, essa faca sim eu uso, essa que eu mais uso, ela me acompanha no dia a dia, faz parte do meu EDC, essa faca aqui, tá bem afiada, tá boa, tô usando aqui no EDC, no dia a dia, aqui é em pinos, eu fiz essa madeirinha aqui, é pinos, aqui no lateral, e ela é presa com parafuso, parafuso e polca, é possível tirar as talas, fiz esse detalhe no serrilhado, uma faquinha bem boa de usar, leve, num facão Tramontina, e eu uso no dia a dia essa faca aqui, vamos apresentar para vocês agora, as minhas facas eu tenho usado mais no, no, porque as que eu ganhei, as que eu ganhei com guardadas, essa aqui, muito bruta, fiz essa faca aqui, 6 milímetros, bruta mesmo, isso aqui, tá resistindo bem, tem uma boa retenção de fio, uma faca boa, ficou, ficou muito boa, fiz essa aqui é de mola, aço 5160, uma mola de caminhonete, se não me engano, que eu usei, para fazer essa faca aqui, a irmã dela, está lá com o chefe CR, eu dei para ele, eu estou metade da mola, e ele produziu uma faca para ele, uma faquinha pequena, bem portátil, que eu fiz, para levar junto na mochila, uma faquinha pequena, bem legal, bem boa de manusear essa faquinha aqui, uma faca boa, todos os 1075 essa, com exceção dessa grande aqui, que eu fiz com aço 5160, o resto tudo 1075, essas faca aqui, eu apresentei ela recentemente no canal, fiz uma faquinha tática, essa faca aqui, eu prometi sortear ela pessoal, eu tive uns problemas pessoais, aí não consegui fazer o sorteio, na data certa, mas o sorteio ainda está valendo, e essa faca vai a sorteio, tem mais uns itens que vai junto, eu vou providenciar, para fazer esse sorteio de uma vez, para não ficar passando, certo? O cabo aqui é feito em tecido, como ela ficou, essa faca é bem fina, é 2 milímetros do outro, vai para sorteio pessoal, volta atrás aí, tem o vídeo do sorteio, aquele vídeo que vai valer ainda, eu vou fazer o sorteio, a faca, tem mais alguns itens, uma pulseira de sobrevivência, mais alguns itens vão junto com a faca, certo? No mesmo estilo, tem a carambit, cabo também de tecido, eu fiz, essa carambit que deu muito trabalho, trabalho demais, claro que eu não pego uma faca, e faço do começo ao fim, mas demorei meses para fazer ela, cada dia eu lixava um pouquinho, cortava, fiz só lixando esse furo aqui atrás, só na lixa, então demorou muito tempo, esse aqui deu muito trabalho, você fura aqui, ela ficou bem como eu queria ela, ficou exatamente no modelo que eu queria, da carambit. Lembrando também, eu que não faço minhas facas, não pego um molde da internet, eu mesmo crio meu desenho ali, reproduzo o papel e jogo para o aço, algumas vezes até a mão livre, eu só desenho diretamente no aço, e já saio cortando ele. E a faca aqui, o mais curto, que eu levo no churrasco, comer uma carne gorda, essa aqui, é uma faca que eu tinha um sonho, eu queria muito fazer uma faca, usando uma cápsula de ponto 50 aqui, e daí eu ganhei, essa cápsula, ela foi inutilizada, eles fazem um furo aqui, e eu ganhei de um sargento do exército, da reserva, aposentado, e ele me deu, eu contei para ele, que eu tinha esse sonho, de fazer uma faca, a minha, porque tu acha para comprar bastante faca, com cápsulas, e ele me deu, ela tem uma marca, que a cápsula já tinha esse amassado aqui, e eu utilizei então, essa cápsula, de ponto 50, para fazer essa faquinha, que me acompanha no churrasco, comer uma carne, então é essa faquinha aqui que vai junto, ela é pequena, é mais só para comer uma carne mesmo, se não para trabalho, tá, carninha, carninha, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, fica atento para o próximo vídeo, que vai ter uma série, então são quatro vídeos, e esse foi falando das facas, vai ter vídeo falando de canivetes, mostrando meus canivetes, mostrando meus machados, e mostrando meus facões, então, se inscreve no canal aí, deixa o like, e fica atento aí, o próximo vídeo, quer ganhar essa faca aqui, acha o vídeo mais antigo aqui, vou deixar o link na descrição, e faz o comentário lá, que tem que ter um comentário, para poder participar, o sorteio vai ser feito, a partir dos comentários lá, ele, sorteio um comentário aleatório, e o ganhador vai ganhar, então, essa faca aqui, pulseiras de sobrevivência, um canivete, e mais alguns ítens, vou fazer uma caixinha, bem, bem sortida, pessoal, esse sorteio, já era para ter saído, lá em agosto, pessoal, era para final de agosto, era para ter feito sorteio, mas devido a problemas, o pessoal, então, foi adiado, não consegui fazer, mas em breve, vai estar saindo o sorteio, e aí